Depois de 12 anos fora, eu acredito que é o momento justo pra voltar pra casa, porque essa conversa se iniciou há muito tempo atrás, quando eu ainda tava na Copa da Rússia com o Jeromel e a gente tava brincando, e aí, vai voltar, não sei o que, eu falei, ah, daqui a dois, três anos você me convoca que eu tô lá. E, cara, passou rápido, e graças a Deus o Jeromel teve um impacto importante nisso, foi um cara no qual sempre me quis no clube, no Grêmio, apesar de todos os outros funcionários e atletas também, querendo a minha chegada, é um retorno importante, eu venho com uma bagagem importante já depois de anos fora, e acredito que a gente vai colher muitos frutos agora, que realmente sempre foi o motivo do meu coração. Casou bem, casou bem tudo aquilo que eu já vivi lá fora, os meus filhos também estarem aqui, a minha família toda ser gremista, tenho diversos amigos que vão ficar enlouquecidos com tudo isso, e, cara, eu venho, como eu disse, eu venho com muita estrada, venho com muita coisa pra ganhar o Grêmio, assim como eu sei que o Grêmio também vai me ajudar muito nesse momento, que, de dificuldade que eu tive, passei, tive várias diversas lesões, mas a gente coloca isso no passado, e projeta com o Grêmio também. Now I gotta say goodbye Música Música